Olha a história que contaram para eles, que se eles trouxessem as pedras e deixassem aqui, eles deixariam também os pecados deles aqui. Olha o engodo. Mas a gente andou vendo alguns vídeos e não é uma coisa que nos encanta, não tem muita coisa assim, tem muita... Viver a vida, conhecendo o mundo sem se prender. Bom dia, minha gente bonita. Bom dia. Estamos aqui em Sucre e nós vamos sair hoje fazer uns passeios. Na verdade, na verdade, a gente ficou procurando, procurando, tem um monte de coisa. A maioria aqui é tudo museu, museu e igreja. Museu e igreja. Então a gente vai eleger aí uns mais tops, né? Algumas coisas assim. Aqui também é meio carinho as entradas, né? A gente fez um museu aí da liberdade lá. Na verdade, assim, a gente percebe que quando é passeio de museu, essas coisas assim, é um pouco mais caro mesmo. E a gente entende que é para manter o lugar, a gente não está desmerecendo o passeio. Mas para nós, Tati e Luiz, museu não são atrações muito atrativas. Ah, a não ser que o museu tenha um tema bem diferentão, né? Aí ele... Aí fica diferente. Ontem a gente ia fazer... Espera aí, está passando um caminhão. Ontem a gente ia fazer um passeio, os passeios, mas choveu. Então a gente teve que ficar mais um dia aí para poder fazer o rolê todo de Sucre. Talvez acho que amanhã a gente já vá seguindo viagem. Mas é isso. Vamos com a gente hoje. Partiu. Estamos aqui na igreja de São Francisco. Então, os valores são esses daqui, para quem é estrangeiro, 20 bolivianos. E você paga uma taxa de 5 bolivianos para usar o celular para fotografias. E aí mostra aqui para o pessoal, ó. Você recebe um crachá? Cara crachá. Cara crachá. Aqui a gente tem como se fosse um quadro, na verdade, que ele estava lá embaixo na igreja. E aí ele tem faltando um pedaço aqui, ó. E aí eles falaram que o quê? Era o rosto de uma mulher, que eles se sabem, né? Até por conta do corpo e tal. Mas uma pessoa conhecedora de arte veio aqui, cortou. Sabendo do valor. Por conta do valor. E aí eles não conseguem restaurar porque eles não sabiam como era. A gente está agora na parte de cima aqui da igreja. E essa praça que vocês estão vendo era um cemitério público. E ela foi construída em cima do cemitério. Alguns ossos, claro, foram retirados, mas alguns ainda estão por aqui. Então, essa praça toda é em cima de um cemitério. Esse sino aqui, ele tem essa rachadura. Porque no dia 25 de maio, o ano, não vou lembrar agora, que foi pra chamar pra luta da independência, ele foi tocado, ele foi tocado, foi tocado com muita força, que ele até rachou. E hoje tem uma, mantém-se uma tradição de que todo dia 25 de maio, ele é tocado 25 vezes, aí se inicia o desfile até a praça lá. Então, vamos lá. O que é bem normal aqui é essas feiras, né? Essas feiras na rua aqui. Eu não sei se essa daqui arma e desarma, mas em Potossi a gente já tinha visto. E aqui a gente tá vendo agora, ó, é galeria, é feira, nós estamos no CERN mesmo. E aqui estamos, Mercado Campesino. Pelo jeito o negócio aqui é grande, porque ele é bem setorizado, ó. Olha, macarrãos, macarrãos, frutas, las salteñas. Carnes do outro lado ali. A única coisa que a gente fica um pouco, assim, abismado, é que é assim, ó, o que que acontece? É, quando a gente ia visitar esses lugares que eram mais altos, frios, as carnes ficavam tudo à mostra, e aí a gente até perguntou, como é que vocês fazem pra conservar? Eles falaram, ao tempo, porque era frio, né? Agora, aqui não, aqui é calor. E aí como eles fazem pra conservar? É um pouco estranho, né? Tem que vender no dia, né? É. Ai, pessoal, estamos aqui, acabamos de almoçar e estamos esperando abrir aqui a sede do governo. A gente já deu vários rolezitos hoje. Acho que a gente andou uns 6, 7 quilômetros hoje. A gente saiu de lá, de São Roque, onde tá o nosso carro, a gente veio até o centro. Fez o passeio lá no museu de São Francisco. E depois de lá, a gente foi na caminhada até o mercado campesino. Legal, legal. Cheio de coisa, cheio de coisa, mas tipo assim... Ou é a gente que não tá precisando de nada também, né amor? É, eu acho que o mais correto é que a gente não tá precisando de nada. É, eu acho que é bem isso mesmo. Porque é legal ter umas partes, antes de chegar no mercado, que tá cheio de material de construção, ferreteria, mangueira, tal. Tem tudo que vocês possam imaginar. Aí lá tem bastante roupa, tem bastante lugar pra comer, tal. Tem de tudo, mercado campesino. Só que daqui do centro, é uns 2... 3 quilômetros. 3 quilômetros. É que assim... Daqui da Praça Central. O que que acontece? A gente realmente não tá precisando de nada. Então assim, pra gente, a gente não comprou nada, assim tal. Só foi lá mesmo pra conhecer, né? E eu tô num piriri desgraçado aqui, que eu fui comendo tudo quanto é comida de rua da Bolívia, que agora eu tô pagando a conta. Mas a culpa não é da comida da Bolívia dele, mas porque eu comi igual e eu tô teoricamente razoável. Tô melhor. Mas você já passou também por isso. O meu... Eu tô na versão estendida. Você pegou a versão simples. A gente vai conhecer agora aqui o Museu do Governo, na verdade, que aqui era a sede do governo antes. Pelo que falaram, eu acho que não é nem museu, eu acho que você só sobe lá na sacada, lá e tal. Aqui era a sede do governo antes de ele ir pra La Paz. É. Então aí agora ficou só a... como que é que chama aqui, ó? O governo... O governo do departamento. O governo estadual, digamos assim. Não, graciosa. Muita graça. Eu tava se filmando. Ah, sim. Vá para Brasília. Não sei. É o governo da sede do estado aqui, né? Do departamento. Então daí você consegue entrar lá, conhecer e subir lá em Simão, que é onde a gente vai. Na sacada. E é grátis, então por isso que nós vamos. Por isso que nós vamos. E depois a gente vai fazer um passeio que é pra lá, indo pro carro, que é de São Felipe Nery. São Felipe de Nery. Que é uma igreja, né? Aqui você tem que escolher bem, porque a maioria dos passeios aqui é museu e igreja. Então, e é tudo na base aí de uns 20 a 30 bolivianos para estrangeiros por pessoa a cada. Então se a gente for em todos, você ficar vendo igreja, 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 vai ficar meio caro e a gente tá procurando, assim, pelo que a gente pesquisou, os mais diferentes, assim, né? Mais... Então a gente escolheu, ao invés de ir na catedral, a gente foi nessa de São Francisco, que eu achei que o rolê ia ser mais interessante do que a gente gosta. Porque a catedral era 30 bolivianos por pessoa. Ah, e não era nem pelo valor, porque era bem parecido, né? Não, mas é que você junta 20, 30, com 30, com 20, quando você vê já deu 3 jantar top aí que a gente tá gastando em igreja. Pra vocês terem uma noção, a gente acabou de almoçar, a gente comeu frango, batata, arroz, tomou refrigerante e a gente gastou 38 bolivianos nesse almoço. Era um filé de peito de frango com arroz, batata e mais um refrigerante. Isso, a gente dividiu um prato pra dois, como a gente sempre faz, e deu 38 bolivianos. Então, assim, pra vocês terem uma ideia de que, às vezes, uma entrada de uma igreja é um almoço completo pra gente, entendeu? Então é isso, a gente vai esperar aqui um pouquinho e daqui a pouco a gente vai instalar pra vocês terem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, agora a gente já terminou de sair aqui do passeio. E aí, amor, tá melhor do intestino? Vamos continuar. Quer ir pro carro? Não, não. Eu tô cagando e andando. Bora. Aqui nós estamos entrando, então, na igreja São Felipe de Nery. Pra gente conhecer eles que tem uma parte lá em cima pra gente visitar. Aqui vai ser a igreja. E vamos visitar, então, né? Então, pelo que a gente tem aqui agora, né? Isso aqui, ele era um convento dos filipenses. E eles foram... Morrendo. Morrendo e entrou em extinção. Exato. Aí o último que sobrou... Não, mas primeiro veio o último que sobrou... O último que sobrou, ele resolveu fazer uma escola disso aqui. E aí veio umas madres pra formar a escola. Elas também foram embora. E aí entraram outras de Maria Auxiliadora. Que é a que está hoje. E hoje funciona... Aqui é uma escola particular... Católica... Católica... Só para... Só para mulheres. Só para mulheres. E por isso que a visita... É só à tarde. É só à tarde. Porque de manhã tem aula. Olha aqui, né? Tanto aqui como lá embaixo. Todas essas portas que vocês veem verdes aqui, assim, ó. São salas de aulas. Nesse caso aqui, essa aqui, justo para... É a biblioteca. E, além de você fazer o tour aqui no pátio... Ir lá na igreja, né? De São Felipe. Que hoje, inclusive, não tem missa. Porque não tem padre, né, Tati? É, não tem nenhuma missa. O ponto... Um ponto alto aqui da visita aqui... É a visita ao terraço. Que você caminha aqui no teto da igreja e do convento. Vamos subir de novo, Tati. E olha, a gente estava lá... E num susto... Viemos para cá. Estamos na igreja e convento de São Felipe de Neri, no terraço. Esse é um dos pontos altos aqui também, ó. Deve ser legal lá em cima, ó. Que você vê o outro lado da cidade também. Nós já vamos para lá daqui a pouco. E olha só a história curiosa. Diz que todas essas pedras aqui da parede, ó. Essas pedras da parede foram trazidas por indígenas na época. Sob a história, né? Trouxeram desses dois morros aqui que tem próximo. As pedras foram trazidas de lá para cá, pelos indígenas. Que, olha a história que contaram para eles. Que se eles trouxessem as pedras e deixassem aqui, eles deixariam também os pecados deles aqui. Olha o engodo. E ó, ela falou que esses desníveis aqui, ó. É normal. Por quê? Que é para o escoamento de água. Então, aqueles pedreiros que fazem as caídas para o lado contrário do ralo, ó. Vem aprender com os filipenses aqui, ó. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Minha indignação. Pode ser qualquer pedreiro. O mais, o melhor de todos. Você pediu para ele fazer uma caída, ele vai fazer o contrário que você pediu. É impressionante. Parece que eles fazem por grave. Se você for pedreiro, conta aí para nós o porquê disso. Não, não, não. E esse quadro da Santa Ceia, que é pintado aqui na entrada, ele tem várias curiosidades aqui, né? Tem pimenta na mesa aqui, ó. E é tipo, não é frango, é tipo um cui. Isso. Né? O peixe normal, pão normal e tal. Junto com Jesus ali. É. Ali, junto com Jesus. E os doze apóstolos, né? E o mordomo. Um mordomo. Um garçom trazendo aqui. Porque quem pintou, nunca tinha visto a imagem da Santa Ceia. Então, ele pintou do jeito que ele achava. E aí, como ele achava que Jesus era muito rico, ele tinha um mordomo. Muito poderoso e tal. Tinha até um mordomo criado. Muito bom dia, pessoal. Bom dia, pessoas. Ó nós na estrada de novo. Depois de um tempinho aqui na capital constitucional do estado pluri. Como é que é que ele fala? Não sei. É de Sucre. Da Bolívia. Pois é. Pessoal, é o seguinte. Nós estamos saindo agora. Nós estamos saindo agora de Sucre. A gente já conseguiu abastecer um pouquinho a água. A moça deixou a gente abastecer por dez minutos. É aquilo que a gente falou. Bolívia não é impossível. Mas é mais difícil. Mas não é tão fácil quanto nos outros lugares. Isso. Porque a água é pra não sei o que. A água é pra não sei o que. Eu tenho cota de água. Eu falei, água. Quanto tempo eu posso ficar lá abastecendo? Uns dez minutos. Eu contei dez minutos e abasteci dez minutos. Isso. Deu metade da caixa d'água. Tá bom. A gente já tem água. Porque a gente estava sem nada. Então a gente está saindo de Sucre agora. O nosso tanque está cheião. Nós ficamos domingo. Segunda. Terça. E hoje não conta porque nós saímos de Lacedinha. Nós ficamos três dias parados no mesmo lugar. Autônomo. Exato. Sem nada de estrutura. É. A gente estava com a caixa cheia, né? Mas então é isso, pessoal. Vamos seguindo aí. A gente vai mostrando pra vocês o caminho. A gente não sabe onde a gente vai parar. Nós íamos fazer o passeio do parque do dinossauro. Parque Cretáceos lá. Sei lá. Um negocinho. Mas a gente andou vendo alguns vídeos. E não é uma coisa que nos encanta. Não tem muita coisa, assim. Tem muita estatuazinha lá de dinossauro e tal. E aí tem umas pegadas de dinossauro que você vê depois no final. Ah, mas eu queria ver e tal. Vem aqui, vem. Vem. Não é uma coisa que nos encanta. Então a gente vai deixar pra uma outra oportunidade de um outro passeio que a gente curte mais. É isso, pessoal. Vamos com a gente aí. E estrada. Olha, gente. O essencial do parque é isso daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É esse paredão. Esse paredão, na verdade, ele era um fundo de lago que ele inclinou, assim, com os movimentos das placas tectônicas. E como no fundo do lago era aquela lama mole, ficou as pegadas preservadas aí. Então a essência é isso. De resto, é estátua de cimento de dinossauro. Então eu ganhei aqui um passeio grátis. Os barrancos aqui, ó, tudo filetado na diagonal. E isso mostra que... Subiu. Subiu. E lá diz que tem inclinação naquela parede das pegadas aqui no fundo de um lago. É. Diz que tem inclinação de 72 graus. É quase um paredão 90 graus. Já queremos que vuelvas. Já não vuelvas, não puedo latimar. Não é assim? Exatamente. Exatamente.